A Igreja Matriz de Videira começou a ser construída em 12 de agosto de 1940. Na época, o vilarejo era chamado de Perdizes e a nova obra iria substituir a antiga igreja que estava mal conservada e pequena para receber os fiéis. A iniciativa partiu do padre Clemente Pinto. Após quatro anos de trabalhos e espera, o grande dia chegou. A inauguração, no dia 19 de setembro de 1944. Uma grande missa foi celebrada com a presença de muitos fiéis. Atualmente, os visitantes dispõem de um novo local para conhecer parte da história de Videira, o Memorial Padre Clemente Pinto. O espaço, construído em uma das torres da Igreja Matriz, retrata por meio de diversos objetos a história da paróquia. Podem ser conferidos no local elementos como o antigo relógio, imagens de santos, fotografias, além de vestimentas utilizadas pelos religiosos, entre outros. O paróquio Deolino Baltzera lembra que a visitação ao memorial é gratuita e explica sobre a criação de cada um dos espaços, começando pelo das comunidades. Então, nós estamos aqui no primeiro patamar da torre principal da Igreja. Ela tem três patamares. Em cada um deles, nós criamos aquilo que nós chamamos Memorial Padre Clemente Pinto, porque foi ele o construtor dessa Igreja. Em cada patamar, a gente dedicou a uma memória. No caso, nesse patamar onde nós estamos, aqui se trata da memória das comunidades, das comunidades que compõem a paróquia. Então, nós temos aqui um grande painel que mostra todas as nossas comunidades, cada uma com a sua data de criação, com seus fundadores, com sua igreja, com seus padroeiros. Além disso, nós temos mostruários aqui com objetos litúrgicos e também paramentos litúrgicos. Então, isso tudo compõe esse primeiro patamar. Na verdade, o que nós quisemos fazer também é um resgate da história, não só da paróquia, mas história também de Videira, porque a paróquia aqui, quando ela foi criada, Videira ainda não existia, era Perdizes e Vitória. Só 14 anos depois da criação da paróquia, foi criado o município com o nome de Videira. Então, aqui esse memorial, ele também resgata um pouco da história de Videira. Então, isso está retratado em fotografias, em documentos, em objetos, que a gente vai ver ao longo aqui, na medida que nós vamos passando para os outros patamares. Outro local é onde fica o antigo relógio, que hoje está aposentado. O espaço foi batizado de Memorial dos Benfeitores. Então, aqui é o segundo patamar do nosso memorial, e aqui nós dedicamos esse espaço à memória dos benfeitores. Então, você encontra aqui nas paredes fotos, imagens dos benfeitores antigos e também benfeitores atuais, famílias atuais que têm colaborado conosco aqui. E aqui nós temos uma relíquia importante, que é o maquinário do relógio, que tocava as horas aqui dos sinos, os quatro mostradores. E era uma referência para Videira, na época, ele foi instalado em 1950, quando poucos tinham relógio. Então, aqui era o Big Bang de Videira, no sentido de que as pessoas se orientavam muito pelas horas que o relógio batia, para se orientar no dia, né, a que hora estava, etc. Ele foi desativado faz dois anos, porque houve um desgaste de peças que não têm reposição. Então, ele não marcava mais as horas como deveria. Mas ele continua funcionando. É só da corda aí com as manivelas que temos, e ele marca as horas direitinho. Só não está mais marcando lá dos mostradores, que agora é relógio mais eletrônico, né. Então, esse espaço aqui é dedicado à memória dos benfeitores, de todos aqueles que vieram antes e ajudaram na construção dessa igreja. Aqui do lado você tem uma placa com o nome de alguns antigos, né. Não estão todos, a relação não está completa, mas é apenas uma amostra, em são, de que essa, aqui esse resgate histórico quer também lembrar daqueles que já se foram, mas que marcaram a história aqui da paróquia. Então, esse espaço é dedicado à memória dos benfeitores. No último andar, onde ficam os sinos, fica também a memória salvatoriana, onde conta sobre a vinda dos padres salvatorianos. Temos quatro visões, uma de cada lado, uma janelinha que mostra a videira aqui de cima, que dá uma visão bonita da cidade, né. Temos uma aqui que mostra o Rio do Peixe, a Perdigão e outros lados. Temos a outra ali que mostra o aeroporto, o hospital. Temos outra que mostra o colégio, a outra que mostra aqui os outros prédios aqui de videira. Então, é uma visão panorâmica bonita aqui que nós temos aqui de cima. Então, é um lugar onde os turistas aproveitam para tirar muitas fotos, né, porque eles têm daí uma visão de videira, como é videira, né, vista aqui de cima. Por fim, o padre Deolino falou sobre a construção do eixo cultural, um espaço inaugurado neste ano e que abrange a Igreja Matriz. Aqui foi feita a revitalização da praça, que se tornou agora eixo cultural, porque além da praça da Matriz, que está em frente, também tem aqui a parte da rua que está coberta, também o Museu do Vinho, que está aqui ao lado. Então, a prefeitura executou um projeto bonito, grande, que agora a gente pode estar desfrutando e vendo, que é essa praça moderna, bonita, que foi arquitetada pelo arquiteto Arthur Brandalize, né, ele que projetou a praça. E ela foi executada e terminou agora, esse ano, foi em fevereiro desse ano que foi concluída. Foi uma obra que demorou vários meses para ser construída, porque uma coisa é aquilo que a gente está vendo aqui por cima, mas a gente não vê o que foi enterrado embaixo, né, fiação, tubulação para água e tudo aquilo que é necessário para depois manter a praça iluminada, por exemplo. Então, nós temos aqui uma praça grande e bonita, onde agora as famílias podem desfrutar, né, as crianças vêm aqui brincar, porque é um espaço grande, livre e é seguro. Então, é um espaço bonito, né, que não é da igreja, é de todos, né, pertence ao patrimônio, digamos assim, da divideira, né. Então, é um cartão postal de videira aqui. Muita gente vem aqui, turistas, agora está em recesso por causa da pandemia, mas diariamente vinha turista aqui de ônibus, de fora, para visitar. E agora, muito mais ainda, com essa praça, então, já pronta, o pessoal vai desfrutar disso tudo aqui.